O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 Eu vou pegar isso aqui. Eu vejo as pessoas com esse stick. Eles estão trabalhando com a mesa. Não é só um monte de mesa. Mas eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. . . . . . . . . Hmm. Okay. Learning with Paige! Learning like Viprop. oh i did get this cool you can't even see it like i can stick my you see the very top of a stick mat the holger like eight of them honk that's awesome okay i've seen people use this thing to wear it gives you an anchor i need an anchor i have music playing because i obviously you can't focus and paint and talk to you and do all that practice here we are it's going to be online we're gonna go this has been drying for a couple of days i need to create a big shadow pull up the light obviously it's on the other side of the building over here i need to create a deeper contrast to the side okay Vamos lá. 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 O que é isso? Esse é Frank Sonato como é que funciona eu realmente gostei eu realmente gostei esse song é isso Houston sim, eu amo essa música sim é isso eu amo essa música é isso é isso é isso fã fã Tchau. 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 Alex Faith. Empire whatever. Okay. See? See? Tchau. 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 Eu vou ter que ir embora. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá... Vamos lá. Yeah, yeah, yeah.